Hoje é um dia muito especial para o Pelotão Escolar da Guarda Civil de Brascaba. Vamos dar o início ao GCEP 2023. Vem com a gente! Bom dia! Com olhos e ouvidos atentos, os alunos do quinto ano da Escola Municipal Professora Tercília Bernadette Sanches Costa assistiram ao primeiro dia de aula do programa GCEP Guarda Civil Educação é Prevenção. Uma aula diferente que vai além das disciplinas tradicionais e aborda de forma didática temas sensíveis e importantes para a convivência em sociedade. São drogas, violência doméstica, violência intrafamiliar, gravidez na adolescência, maus-tratos a animais, educação para o trânsito e o bullying, que é a novidade que a gente vem com duas aulas e a conscientização da criança entre 10 e 12 anos, que é onde ela forma a personalidade dela, que ela pode ou não fazer. O programa tem a finalidade de levar para as crianças informações com relação ao mundo das drogas, o mundo da agressividade, o mundo do bullying, ou seja, preparar essas crianças para não entrar nesse setor negativo da vida. O GCEP vem sendo aprimorado ao longo dos anos e hoje conta com um material didático completo que informa e promove reflexão sobre o que as crianças devem evitar para se tornarem cidadãs melhores e conquistarem os seus sonhos. Mostra que não pode fazer bullying com as pessoas, não pode brigar, ajudar um ao outro, todo mundo feliz. Não pode chamar os outros de gordinho, porque isso daí é feio. O programa tem duração de quatro meses com aulas semanais e impacta anualmente cerca de 1.200 crianças. São temas que estão dentro do nosso currículo e o que a gente percebe após o início do programa é uma mudança de comportamento. Então eles resolvem melhores os conflitos porque colocam em prática o que estão aprendendo no programa. E o que a gente espera é que eles levem para a formação deles como ser humano, e não só aqui na sala de aula, mas para a vida toda. Eu vou... Eu vou chacolichial. Eu vou faixar essa manchagem para o mundo. Educação é... Prefeito!